A décima edição da Festa do Vinho Guete de Azambuja, em Pedras Grandes, no sul do estado, foi divulgada no Parlamento Catarinense. Mais de 10 mil pessoas são esperadas no evento, que comemora os 140 anos de imigração italiana e vai ser realizado de 7 a 9 de julho. A festa já vem criando forma, já cada ano, cada edição, ela nos tem representado o nosso município de uma forma muito maravilhosa, porque é onde a gente procura divulgar os nossos produtos, as nossas feiras com os produtos coloniais e, claro, a uva e o vinho, que é o carro-chefe do nosso município. Muita cultura, tradição, gastronomia e o bom Vinho Guete, para você e sua família. Grazie!